Minions! Bem-vindos ao Mountain Blade War Bender! E aqui é Midrovar! Ah, meus caros, é... Primeiramente, hoje faz um tempão que eu não consigo gravar... E, bem, as pessoas que me seguem já devem saber que eu tô sem tempo nenhum pra nada. Tá foda pra caralho, o canal tá crescendo muito e eu não tenho tempo pra dar demanda merecida. Mas eu vou explicar agora, e também avisando se vai ser um vídeo um tanto quanto rápido, ok? Cerca de 15 minutos no máximo. Porque eu vou explicar meu horário, como é que tá. Vocês vão falar assim... Pode ter gente que tem menos tempo que eu até, mas digo assim... Pra gravar tá muito complicado. Eu estou saindo de casa às 6 e meia da manhã. Agora são 6 horas da manhã. Estou tentando gravar um vídeo de 15 minutinhos pelo menos pra deixar avisado hoje e postar lá no trabalho ou algo assim. Eu mudei de trabalho. Foi uma oportunidade boa pra mim, salarialmente falando. Mas eu trabalho muito mais pra isso. Pra quem não sabe, eu sou webdesigner, webmaster, essas coisas. Eu faço sites, esses negócios. Estou trabalhando numa empresa que eu fico das 7 e meia da manhã às 6 e meia da noite. E depois disso, eu tenho minha faculdade. Que é das 7 até as 10. Então, eu estou saindo de casa às 6 e meia da manhã, chegando em casa às 10 da noite e eu saio direto do trabalho pra faculdade. Então, esse é o tempo que eu tenho. Eu chego às 10 da noite e às vezes eu quero morrer, ou eu quero ver um filme, ou eu quero fazer qualquer coisa. Quase sempre eu quero gravar, mas eu simplesmente não tô com um corpo disponível pra isso. Ai meu Deus, a cidade está bugando. Então, esta é a razão da minha abscência no canal. Esses dias eu tinha um trabalho com um tempo muito mais maleável antes. E... bem, mas o bom, o bom, é que eu vou poder investir muito mais no canal agora. Pra vocês terem uma ideia, eu vou começar a gravar muito mais nas semanas e dispersar os vídeos durante as semanas, sabe? Ou duas programadas. No trabalho eu posso editar e upa, não tem problema, já é tranquilo, sei lá. Lá tem uma internet de... De 100 megas, que eu posso usar à vontade. Ele tem 10 megas de upload, posso usar à vontade. Só preciso levar meu conteúdo pra lá, então... Avisando pra vocês, mês que vem agora... É... Final do mês não, final do mês ainda não, mas... Mês que vem... Comprarei um PS4. Sim, vai sair, vai acontecer o PS4. O que que eu peguei aqui? Ah, Suárdians... Peraí, eu vou dar desbanjo nos Suárdians, peraí. Ok. E aí, com a parceria com a... Daniel Rana. Com a parceria com a Cross Games... Eu não consigo falar. E o cara da parada apareceu de novo ali. Velho, vai ser muito foda. É... Eu queria que tivesse mais tempo, né? Pra poder postar as coisas pra vocês, além do mais. Acho que eu tô meio doente, aliás. Hum... E uma coisa também... Esse vídeo vai ficar aí, né? Então, eu vou fazer um... Vamos lá fazer vlogs pro canal aqui, hein? Com máscara. Nem errei. Comprei a máscara. Bem legal, vocês vão ver qual que é. E... Eu tava pensando em mudar algumas coisas do canal. Por exemplo. Eu... Eu não sei se vocês concordariam. Então eu deixo a pergunta aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, né? Específico sobre isso. Mas... O que vocês acham de mudar o... O formato do canal? Eu faço... Então nada de let's plays. Certo? Certo. Então, as vezes eu acharia... Legal fazer um vídeo aleatório sobre um game, tipo... Simplesmente um vídeo jogando. Ou simplesmente um vídeo comentando. Falando sobre o jogo. Não tipo... Ah... Esse jogo é uma estratégia. Esse jogo é um... Sabe? Uma coisa tipo... Simplesmente jogar o jogo. Por diversão. Simplesmente jogar e gravar um jogo qualquer. Sabe? E pôr um nome pra isso. Black Joga. Sei lá. Medrovar Joga. Não. Sei lá. Algo assim. Saco. Black Joga. Aí o vídeo... O vídeo de um vlog vai se chamar Black Respond. Já escolhi o nome disso aí já. E vai ser tipo assim. Eu vou fazer o vídeo 00, né? Apresentando o que eu vou fazer. Um videozinho falando sobre um pouco de sobre mim. Ou umas coisinhas. Daí nos próximos vídeos vocês vão mandar perguntas. E eu vou respondendo os vídeos. Ao vivo. Perdão. Ao vivo não. É... Eu... Sabe? Falando. Não. Em vídeo. De game. Enfim. Depois... Aí... Fica a critério de vocês. Eu acho. Aí... Vou criar um e-mail pra vocês mandarem perguntas. Ou um formuláriozinho. Alguma coisa assim. Ou um site. Sei lá. Vamos ver. Porque afinal de contas eu fico o dia inteiro fazendo esse site. Então... Às vezes não tem... O foda é que às vezes no trabalho eu não tenho nada pra fazer. Realmente. Mas eu não tenho disponibilidade de gravar lá. Então... Né? Esse é um problema. Será que a gente consegue fazer uma... Seed cara? Será que a gente faz uma Seed? Ó. Se for num castelinho meio... Be-re-be-re. Como é que faz um... Vamos fazer aqui então. Uma Seed mais curta do universo. Então vamos lá. Ó o cara dentro da cidade né. Meu Deus do céu. Então é a razão de eu não estar postando muito essa. Não sei se vocês perceberam né. Mas enfim. Não porque eu não quero. Mas é porque não dá né. Não existe tempo no meu universo. E basicamente é isso. E os novos quadros né. Eu queria talvez ter um canal... Mais variado assim sabe. Deixa eu jogar fora aquele porco. Ele já tá mais estragado que o mundo. Sim. Joga fora. Obrigado. Cara o PS4 vai ser legal sério. Watchtogs. Dia 27 de maio agora. Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Como eu disse. No meu trabalho tem uma internet muito boa. Então tudo que eu preciso é. Sei lá. Não dormir no dia. Daqui lançar. Gravar umas 200 horas e levar. Se bem que eu não tenho HD externo tá foda. Não preciso comprar um HD externo né. Enfim. Aí. Cara. Eu queria pelo menos por um vídeo por dia cara. Pelo menos. Então. Eu vou ver se quando eu chego da minha faculdade. Eu. Dou uma gravada. Numas duas horas. Assim. Sabe. Pelo menos. E postar. Este vídeo. Tá foda velho. Tá foda. É. 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 E. Eu tô sem carro ainda por cima. Então. Dá pra entender a foda lança que é né. Eu trabalho longe pra caceta. Por isso que eu tenho que sair tão cedo. Longe pra caralho. Tá gente de ônibus. Isso aqui na porra. Ai meu Deus do céu. É foda. É. É. Então ai. Tô gravando às 6 da manhã. Sem. Nem comi ainda. Acho que nem vou dar tempo de comer. É. Porcaria hein. Sim. Eu aceito essa oferta. E que saudade de jogar velho. Saudade de. Olha o negócio do meu trabalhar. Saudade de. De. Apostar pra carai. É foda né cara. Pô. Tava meio mal as coisas. O trabalho antigo não dava muito dinheiro assim. Então acho que. Quem não tá ligado eu era freelancer. Eu era freelancer pra uma empresa. E não tava dando muito certo não. Às vezes tinha trabalho. Às vezes não tinha. Então. Algo fixo é melhor. Só que o tempo né cara. Ah. 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 Tá demorando. Ai. Tá acontecendo. Uai. Ok. Ah. Desculpa. Meu nariz. Estou meio zoado. É. Foda. Eita pau 400 pessoas. Caralho, o que demora, velho? Vamos lá. Eu errei a música, eu vou seguir a outra música. Arqueiros, façam uma linha aqui. Infantaria. Infantaria. Follow me. Hidroguard, follow me. Vamos lá. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, que tá foda as coisas aqui. Tá tudo muito louco. Aqui, peraí, vamos lá. Peraí, calma. Yes. Oh yeah. Vamos lá. São nórdicos? Não, são vagas, não é? Os vagas são tipo uns lorotão em Cid. Quer dizer que eles eram mó ruim. Mas tem uns, tem uns Swadians ali no meio. Ah é, eles tomaram alguma cidade de Swadians, verdade. Que na real era minha, né, cara? Você não deve ter uma cidade. Você não deve ter uma cidade. Me drovar com sono. Me drovar quer dormir. Me drovar quer correr para a cama agora e ficar deitado. Mas me drovar não pode. Triste, triste, triste. É um... É um... Caramba. Vamos lá. Marra todo mundo. Marra todo mundo. Marra tudo. Marra tudo. Tudo. Vamos lá. Aliás, fudeu pra mim a BK Informática Na verdade eu tenho vídeos gravados Vídeos que eu gravei Tem dois reviews, dois unboxings Eu só não tenho tempo pra editar eles E o meu editor, o Matheus lá Também tá sem tempo pra caralho Também tá em outro emprego Também tá em faculdade, tem namorada Ainda bem que eu moro com a minha Não tem isso, né, cara Cara, se eu não morar com a minha namorada Nossa senhora, vocês vão ver eu deprimido aqui Foda, cara, é foda É normal, né Minha faculdade já falta anos pra terminar Então eu não sei como proceder Tá foda, velho Na verdade, se eu estiver com o meu carro, tudo vai facilitar Porque eu saio do trabalho às 5h30 Eu vou chegar às 5h40, se eu estiver de carro Nas 5h47 dá tempo pra gravar pra cacete, né Porque dá pra sair 6h50 pra faculdade Eu tenho aqui duas horas aí pra gravar, né E eu não mandei ninguém dar charge, né Eu não sei porque diabos as pessoas vão dar charge, né Não é interessante rodo com os sargentos Eu não lembro de ter... Eu não lembro do céu Moço, desdém Moço Moço O ar não é o lugar pra você ficar, ok Faz favor pra nós Depois faz uma sopa também Moço Obrigado Sim Que? Perdi o muralho Ah, foda-se o meu muralho Numa Como estamos? Nós estamos ganhando, meu senhor Nós estamos ganhando, meu senhor Meu senhor Nós estamos ganhando, meu senhor Meu senhor Meu senhor Nós estamos ganhando, meu senhor Meu senhor Mas é uma coisa boa do trabalho lá Que eu estou conseguindo acompanhar mais as pessoas Porque às vezes não tem nada pra fazer ficar no vídeo, né Porque, né Terminando 100 megas E eu terminei de fazer meu serviço Eu meio que faço meu horário, sinceramente Eu tenho que cumprir meu horário Só que eu saio de casa muito cedo, né Por causa do ônibus Mas se eu estiver de carro Eu poderia, por exemplo Entrar às 6h30 e sair às 4h30 E sexta-feira eu sairia às 3h30 Só que não Porque eu entro às 7h30 Saio às 5h30 Sexta-feira eu saio uma hora mais cedo E eu não trabalho sábado, né Então Sábado, domingo, feriado Não tem, desculpa É que acho que se não me engano Nessa semana passada Último feriado Eu fiquei sem internet Porque eu estava trocando E agora eu estou em casa com uma internet de 50 megas Fuck yeah E 5 megas de upload Então pode ver Talvez sem franquia Porque, né Na internet A internet tinha franquia Às vezes eu ficava sem internet O mês inteiro Aí eu não podia postar Antônio, né Antônio, meu Deus Tem internet pôr pra querer em casa Mas eu não consigo usar Mas tem uma internet melhor ainda no trabalho O que é maravilhoso Esse vídeo, por exemplo, eu vou te dar um trabalho Eu vou levar num pendrive Se couber, né Ainda bem que a placa de captura Ela compressa E eu acabei de comprar uma placa de captura Eu fico meio chateado, né Acabei de comprar uma placa de captura Na vermelha Tô com a Lever Gamer HD, né Aquela portable eu troquei já, viu Não tô mais com aquela lá E... E ela é boa pra caralho Ela comprime pra caceto E eu gravo uma assembleia de 720p Simplesmente por conveniência De tempo de renderização É sério Porque o tamanho é igual No final das contas É quase a mesma coisa As I wish my son My lord My lord Adoro my lord Adoro falar isso My lord My lord Não consigo parar de falar My lord Fuuu E... Bem, eu já sei qual o próximo vídeo vai ser, né Eu vou estar em Rangoni Castle E vou ser atacado por Muita gente Deixa eu ver Vejo vocês no próximo vídeo de Mountain Blade Warbender Como eu disse, desculpa pela demora Eu tô fazendo o meu possível É... Então é isso aí Dê um like se gostou do vídeo Dê um dislike se não gostou do vídeo Deixa um comentário Dizendo o porquê não gostou E o porquê gostou E comente qualquer coisa Fico lendo todos os comentários Agora eu leio todos os comentários Porque eu tenho tempo Pra ler, pelo menos Então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo de Mountain Blade Warbender E até lá Farui Bye E aí Obrigado.